Salve, salve amantes dos jogos, estamos aqui de volta para continuar Resident Evil Village Shadows of Rose, as sombras de Rose. E nós estamos aqui exatamente no momento em que a gente parou do segundo vídeo e agora nesse terceiro vídeo a gente vai continuar. Então, bora lá, a gente vai fazer mais uma hora de jogatina e caso o jogo termine antes dessas umas horas, aí vocês já perceberam aí pelo tempo do vídeo, mas vamos lá, continuar do momento em que a gente parou. Teríamos que colocar a chave aqui, né? Ok, a gente precisa de fusível então, só que não deu para a gente ver o mapa, vamos ver aqui. Tá, a gente tem que passar para a cozinha e ir lá no quarto e pegar o fusível. Eita! Ah, entendi. Ela só mexe quando eu não estou vendo. Doideira. Tá. Eita! Estou te vendo. Tá. Não dá para a gente ir ali, porque ali, se a gente vir ela, pega nós. Ok. Eita! Eita! Tá. Não tem cozinha. Não tem cozinha. Não desvia, olha. Não desvia, olha... É isso que a gente está fazendo. Tá Achei muito legal Peraí Vem não Peraí Não vem Tem que saber pra onde ir agora Vira Isso Vamos ver Tá Pode ser que Yeah Vira 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 Tem hora que não funciona a virada Tá Segredo aqui É a gente andar de ré Tá Tá vendo né Tá Aí a cozinha Iiii Tá Fica aí Fica aí Tá Tá aqui no quarto Aí ó Fusível Ai meu Deus Tá Eu quero que ela venha mais perto Isso Fica aí Fica aí Pega ou não Tá Mas por que que você travou aqui Aí é sacanagem né Ela atravessou a parede Foi isso Ela acha que tá pedindo Um monstro atravessou a parede É brincadeira né Tá Então atravessa a parede Eu sei que você é rápida Mas O que você fez ali Foi ridículo né Ah Tem duas Entendi Ela não atravessou a parede É porque tinha duas E agora Agora eu tô ferrado Não tinha como Como é que faz ali Se ela tá na porta Talvez eu possa entrar de ré E aí ela vai vir atrás de mim Aí eu viro Entendi Ai meu Deus Ok Vai ter um aqui Eu não sei onde que a outra tá Como assim Ué Ué era aqui Ué Ah não tem como passar É o lugar errado Eu precisava de vocês Pessem esse espaço Pra mim passar Corre 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 Não tem como Não tem como Deu Acho que foi Agora foi 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 Por que você tá fazendo isso Você veio atrás do cristal Não é Você sai com o dirita Reuni uns amigos Só pra você Talvez eu te curte Se distrair o pessoal Beleza Consegui passar Na cagada Porque a bichinha Tentou me pegar Olha Ela ficou do tamanho De uma boneca agora Muito legal Vamos ver que ele piscou Onde pode chegar Até aqui Se a gente pegar Tá tipo Essa dinâmica De jogar sem arma Eu não gosto Mas é o que o jogo propõe Então É interessante Ó A gente tem que É entender Qual que é a dinâmica Dessas bonecas Tá A gente viu elas se movendo Mas elas não voltaram Eita Olha lá Tamo vendo uma dinâmica Acontecendo ali Tá Não posso deixar Que me vejam Será que Tem que continuar Por esse caminho Eita Entendi Vamos ver a dinâmica A gente tem que ver a dinâmica Daquela boneca Ali primeiro Beleza Ah Ela só faz em pé E agora Tá Ok Do que adianta Eu ter feito isso Pra onde Eu vou agora Realmente é voltar Né Mas Achou nada Achou nada Achou nada Achou nada É assim Ai Ai que tem Mota Bom Ainda tem Muitas amigas Muitas amigas O que é isso? Ok. Tá bom. Tá, vou dar uma volta pra quebrar aquilo ali, pra cair aquilo ali. Será que dá que dá? Vamos, tem que ficar em pé. Eita. Complicado, hein? Hum, são dois. Não dá daqui. Tá. Vamos agora. Eita. 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 Tá. Estamos aqui. E agora? Quase. Ah. Aqui. Uma aqui. E agora? Tá. A gente tem que fazer aqui agora. Vamos, 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 vamos. Acabou essa bobeira ainda não? De onde que tá vindo e quem tá vindo? De onde que acontece com garotinhas que não se comportam, né? É a mamãe. Não pode ser. Ah, eu não gosto dessa dinâmica, velho, mas... Parabéns. Isso aqui então não é a luz. De onde que acontece com garotinhas que não se comportam, né? Elas ficam de castigo. Ah, tá brincando, né? De onde que acontece com garotinhas que não se comportam. Eu não gosto dessa dinâmica porque... Você não depende de você. Depende da inteligência artificial do joguinho. Então tipo, você pode ver que ela faz essa dinâmica, passa pra lá e aí nesse momento dá pra eu ir, mas se a inteligência oficial tem uma brecha pouquinho, então você tem que ir perdendo até você conseguir passar. Então eu vou ter que usar isso. Ah! Passei! 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 Para não, para não! Troca pengando! Bora, bora! Chega nem conseguiu passar. Tá. Eu acho que o quarto é bem ali. Tô meio zoado, mas não tem problema. É isso! Não me viu, ela virou rápido demais a cabeça. Eita! Agora deu ruim. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Morre não, morre não, morre não. Morreu. Porque eu sei que com a mãe eu morro. Vamos testar um trem aqui. Morre? Agora só fica inconsciente. Parece que morre. Opa! Opa! Ela fica inconsciente. Opa! 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 Agora! Por que que eu fiz isso? Será que eu teria que voltar? Vamos entender. Ah, tá. Entendi. Vamos que dá, vamos que dá. Não tenha medo, Rose. Está tudo sob controle. Não deixarei você morrer novamente. Chegamos em algum ponto misterioso. Ninguém gosta da Rose. Porque ela é uma aberração. Ei! Ela tem aqueles poderes sinistras. Que? Igual o pai dela. É bonito que ela tem amigos. É bonito que ela tem amigos. Cala a boca! É pura verdade. Mas eu não tenho medo dela. Mas eu não tenho medo dela. Mas eu não tenho medo dela. Mas eu tenho medo dela. Mas eu tenho medo dela. Não! Meda do que ela pode me dar. Pela boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! É só luz no peito dela. Eu tenho que cair fora! Eu tenho que cair fora! Tô fugindo! Então você a garota tem amigos! Eu tenho que cair com você! Me deixe em paz! Você tem que ser legal com seus amigos! Ih! Ferrou! Ah não! Me deu moleque! Eu tenho que cair fora! Por isso por causa do pai dela! Finalmente achei! Eita Salva pelo gombo Finalmente Você tem uma abodeira? Não Não sei Eu não sei nada sobre ele Eu queria saber Eu só sei que ele morreu Pra me proteger Sim, isso é verdade Mais ou menos Na verdade ele já estava morto há muito tempo Me ajudaria com a lição Leria uma história de noite Ele ficaria do meu lado Teria orgulho Às vezes Quando eu me sinto perdida Ou tenho medo Eu tento imaginar O que ele diria pra mim Venha Tem uma coisa que você precisa ver Esse é o negócio Eu acho que essa Palavras é o item Ah, na casa deles Segura aqui Você já esteve aí Foi aí onde sua mãe tomou um monte de tiro Só que não era sua mãe Era Olha só essa decoração Será que é uma festa Ok, vamos ler aqui Pra fazer eles Decorar a sala de estar Comprar vinho Colocar na sala de jantar Outro presente Da Rose no escritório Ok, eu sei que a gente tem que ir no escritório Não se esqueça de olhar Vou ver Vou ver Vou ver, mas a gente tem que ir Opa A partir de agora a gente vai salvar num 10 Porque acabou os slots Ela simplesmente não cansa disso aqui Do papai Deve ser a casa dos meus pais Quando eu era bebê Não tenha pressas Por hora Não dá A Rose é tão difícil pra comer Ela só quer papinha de fruta Parece que eu sempre amei frutas Ok, só tem esses dois aqui, né Ah, tem mais coisa aqui Ela bate a colher sempre que eu toco isso Será que ela vai curtir música? Será que meu pai tocava algum instrumento? Ele tocava o terror nos zumbis Ela é tão pequena É difícil de imaginar que um dia ela vai ter idade pra tomar um vinho com o seu velho pai Então, meu pai curtia vinho? Meu pai era um cachaceiro Opa Sorte a minha de ter vocês duas na minha vida Já era Foi tudo, né? Tava lá em cima agora Tava lá em cima agora Alguma coisa aqui Não tem Direita Banheiro Nada Banheiro Caixinha de música Ah, a caixinha de música do item Tava lá naquela fase Naquela parte, né Essa música sempre foi especial pra nossa família Acho que eu já ouvi isso antes É linda Nem deu pra ouvir Aqui é O meu quarto Hum, na verdade é o quarto de todo mundo, né Porque Parece que você não tinha um quarto só seu Tá Ela tá crescendo tão rápido Fica maior a cada dia Esse berço é tão pequeno O macacão já ficou pequeno pra ela Nem acredito que eu já tive esse tamanho Pois é Pessoas crescem Ah, brincadeira, né? Tem uma foto favorita aqui Opa Nada A foto favorita é essa que tá aqui, ó Não é? Ou não? Pelo jeito não A gente veio cá toa A foto favorita dele é estar em cima Aqui, então Ah, tem mais parte pra cá, então Eita Não se esqueça O aniversário de seis meses da Rosa, dia dois Vou fazer um bolo incrível Eu acho que Acho bom você comer Aliás, vou fazer bolo pra todas as ocasiões especiais que tivermos Quero que você tire muito esforço Provação da sua família Como assim? Aconteceu Hum, presente Eu sei Ela é pequena demais pra isso Mas era fofo demais Como será que a gente brincava com isso? Você colocava uma distância considerável Pegava uma arma e atirava Agora onde dá essa foto favorita dele, né? Brincadeira Ah Será que Ela vai ser parecida comigo quando crescer? Ah, eu parecia tão feliz Cheio Tá, vamos escutar a voz dele Mentiroso demais Mentiroso Ó, cara mentiroso E a Eve Não 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 Michael Michael, ajuda Michael Não 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 Hum 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 Do nada ela apreciou Adivinha só Aquilo que você procura Aquilo que você procura Não tá aqui Então Você não tá com um cristal purificador? Hum Claro que não Será que ela tá na mente deles também Será que ela tá na mente deles também? Pra isso Será que ir mais fundo Bem fundo Pobre Rose Ela não pode confiar em ninguém Por que tá fazendo isso? Ninguém Te ama E quando você morrer Ninguém vai ligar Chega de joguinhos Agora Você vai se afogar Por nada Vim primeiro Primeiro? Por que Ela só quer Você Do que você tá falando? Pai 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 Não entendi Não Não entendi Ah Eu tenho que voltar Por que Ela só quer Você Do que você tá falando? Olha só pra você 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 vale menos Que lixo Sério mesmo? Qual é o seu problema? É Menina ingrata Opa Não vamos precisar disso então Hum Isso aqui é maior Você é muito gananciosa O que é isso? O que é isso? Tantos amigos E não fica satisfeita Oh São dois Falou o verbo certo, era. Como você veio pra cá? O que foi isso? Michael! Ótimo, você conseguiu sair. Tô tendo cuidado, ó. Ó o Strafe. A Evelyn está causando tudo isso. Ah, eu falei que era a Evelyn. Eu tinha uma amiga chamada Evelyn. Tinha, porque ela mudou pra França. E eu mudei pro Canadá. Tá, a gente vai usar. Aí eu converso com o cara... Bom, o cara é seis meses, troca uma ideia só. Mas, praticamente... A gente não conversa mais. Ah, tem um negócio pra salvar aqui. Pelê. Tá, eu tenho que destruir a Evelyn. O que foi? Sem pânico, você consegue? É lógico que eu consigo. Você nunca irá embora. Nunca! Oh, 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 oh. Eu tenho sido tão pouco da senha! Essa é a abertura? Não! Nem te bater o que merece. Tá. A gente tem que estudar a Evelyn pra saber como que é... Como que é a dinâmica dela, né? Eu tenho sido tão pouco da senha! Eu tenho sido tão pouco da senha! Eu tenho sido tão pouco da senha! Mas eles estão muito sentados! Sua burra da Rogue! Agora! Se vai morrer! Agora! Se vai morrer! Se você nunca tivesse nascido, teria sido perfeito! Mas eu nasci. Pega esse ciclo dela. Sai daqui! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu era especial! Falou certo. Você era. Você é inútil! Não é nada. Você que é inútil. Vamos, vamos, vamos. Você não é nada! Você é uma inútil! Impressável! Esqueça bem o mesmo! Tem a mim. Aqui. Vamos ajudar. Agora foi. Vamos matar a Evelyn. Não acredito em como eu sou inútil. Ó, agora o jogo virou. Por isso que ninguém me ama. E agora? Sai daqui! Isso! Isso é tudo! Culpa sua! Eu achei que tinha matado ela. Eu nunca! Vou deixar! Você tem o que eu odeio! Rose! Cuidado! Eita! Eu cumprью! Não fala galera! Veja ela! Eita! wär清a! Não! 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 Michael? Você está aí? Não, Michael, não é o Ethan. Ele me salvou, mas não sobreviveu. Aquela voz... O Ethan é morto, estava minha filha. A voz do meu pai... O Michael... É meu pai? Não desista, Rose. Ache o cristal! Por causa dele... Eu posso continuar. Exatamente. Tenho que achar aquele cristal. Nós vamos achar. Eu vou ver se tem uma coisa aqui para trás. Porque esse negócio... Eu estou sozinha, mas preciso seguir em frente. Assim, nós vamos... Então, o que eu posso fazer... É o seguinte... Salvar aqui, porque... Então, se está repetido... Esse aqui está repetido em dois... Eu salvo aqui, ó... Tá bom. Opa! O que isso está fazendo aqui? É... O que você está fazendo aqui? Com a munição... Com a munição... Com a munição de pistola... Com a munição de pistola... Estamos... Oficialmente na vila. O que é aquilo? Eu estou sentindo... Alguma coisa dali. Com a munição de pistola... A munição de pistola... Com a munição... Com uma sensação que estamos chegando no final. Opa! O que é aquilo ali? Ah, sou eu. Tá, não atirei nos corpos, poderia ter tirado Será que se eu usasse o poder nos corpos, eles parariam? Essa aí vai branca Ok, vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem Beleza, vamos lá pro núcleo Eita Vamos correr Vamos voltar, né? Porque tem como passar ali não Ah, dois tiros mata? Dois tiros na cara, né? Dois tiros na cara, matou Isso é legal Vai levantar, vagabunda? Se for levantar, eu já vou meter balaço Ok, fumaceiro, opa Unição Já recarrega aqui Eita Nada pra cá Gosmão Cuspiu alguma coisa Eita Agora foi três balas na cara Tá Não morre Beleza Tive que matar, né? Tive que matar, né? Porque eu não sabia Civa branca Munição pistola Ok, por enquanto é tranquilo Eita Se vier por trás Se vier por trás, tô ferrado Eita Morreu? Ou vai tomar mais pipoca? Tá Tá, a gente vai ter que criar mais munição Pra gente criar quantas? Uma E agora? Tá Tá, tá morrendo A gente vai achar Preocupa não Rose Você tá comigo Tá com o G-Man Ok Não quero cair de muito alto Pra não morrer Tá, vamos escolher a caverna Eita Chegamos no núcleo Parece que tá cuspindo alguma coisa Olha Tá cuspindo Rose Várias Rose Tipo Matrix Velho Que loucura Olha que massa Velho Tipo Matrix Que tem aqui embaixo Tá ok Missão de pistola Vamos lá O Mega Amiceto absorve as memórias de toda vida ao seu alcance Mas há leis que regem este mundo dentro dele Parece válido catalogá-las à medida que ficarem aparentes As memórias que formam este reino não refletem a realidade exatamente Apenas os sintonizados com o Muta Amiceto Em vida mantêm o controle de suas faculdades aqui neste reino Isso coabora o meu entendimento dos Mega Amicetos como revelados para mim em suas visões Antes da minha morte Sim, minha morte Eu confisco se foi absorvido no Mega Amiceto E mesmo assim não me desespero Pois este destino me proporcionou um esclarecimento fascinante Todos os anos que lutei e que continuei lutando não foram em vão As memórias, a consciência, compreensão e conhecimentos que acumulei em vida Foram transferidos para cá no Mega Amiceto Onde servem como fonte de poder dentro deste reino Se conseguir dominar este poder, creio que poderia usá-lo para afetar os pensamentos e memórias dos outros É claro, não é um acordo perfeito Com tantas mentes e memórias reunidas aqui Achar e recuperar uma única pessoa entre essa multidão Se mostrou ser um desafio imenso As memórias dela estão aqui sim, mas dissolutas Talvez o necessário seria o receptáculo certo para contê-la E é claro, eu conheço o receptáculo perfeito A única candidata real em todos os meus anos de busca Rosemary Winters Alguém esteve aqui É E você está exatamente onde que ela queria Brincadeira, brincadeira, meu Eita, está cuspindo mais uma Rose Andei experimentando com as possibilidades de manipular e reviver a consciência armazenada dentro do Mega Amiceto Quando uma pessoa morre, sua consciência é armazenada e preservada Mas com o tempo se torna difusa e diluída Muito bem espalhada ao longo do Mega Amiceto E misturada com outras consciências e memórias Extrair e remontar ao indivíduo que tenha se difundido Assim se mostrou ser um trabalho monumental Com o experimento, decidi ver o que aconteceria se eu usasse a consciência de indivíduos diferentes para criar uma entidade Os resultados foram fascinantes Sem o enfraguamento de um teus fios soltos e conseguir criar um indivíduo nascido novamente nesse reino Com sucesso, de certo Mas embora seu porte físico incomum Lembrei um homem que eu conhecia Ele foi possuído por uma psique profundamente detupada E não tinha uma parte em seu rosto Conclusão Embora seja possível manipular memórias para criar uma pessoa As criações são defeituosas e instáveis Não será possível criar um receptáculo adequado com essa forma Quem extraveu tudo isso? É Complicado Munição de espingarda Eu tinha a intenção de duplicar Rosemary e o Minters torcendo para que uma réplica Perfeita serviço como um receptáculo adequado Entretanto, os resultados estão longe do ideal Ah, parece que algum tipo de interferência está me impedindo de criar uma réplica adequada O que conseguir criar é, na verdade, uma boneca viva? Parece real sim, mas não tem poder Essa casca patética jamais seria um receptáculo adequado Continuaria a trabalhar para conseguir entender o eixo dessa interferência Algum hipótese me vieram à mente até então O fato de a Rose em pessoa estar viva Algum outro agente deste reino Uma falha no meu método de produção Não é provável que uma delas seja o único motivo E elas não são problemas fáceis de resolver Talvez minha maior chance seja trazer a Rose de algum jeito para esse reino E se ela se oferecesse uma receptáculo, tudo seria tão simples E foi o que aconteceu Observações adicionais, novos experimentos como essas cópias de Rose Como comecei a chamar essas cascas Que geraram mais uma peculiaridade interessante para examinar E sujeita a situações que evocam terror extremos Elas começam a expressar certa forma de habilidade de Rose Isso garante mais pesquisas E acho que minha primeira criação, o Duque Mascarado É ideal para realizar esse teste de estresse Não é possível que eles vão me observar o tempo todo Parece que em algum momento durante meus ferimentos Com a consciência, uma intrusa ficou muito à vontade do meu reino Essa intrusa era ninguém menos do que a fracassada Eveline Que está andando por aí colocando uma prática Seu próprio plano é lamentável E levou a uma breve interrupção dos meus planos Se Eveline não tivesse interferido, Rose e Mary Eu me testaria a beira o desespero Sem vontade nenhuma de viver Seus poderes de um time cedo Agora uma nova paixão queima, né? Ela precisa extingui-la É Pelo visto Estamos dentro da armadilha Mas pelo menos ele está dando munição para nós Tá Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa aqui Ela está criando as roses ali, né? Tá, vamos seguir, né? Lá vem aquela sensação de novo É tão forte Deve ser o cristal Será que é o cristal? Opa Tem uma estátua ali Tá, vamos ver o que tem aqui Tem uma estátua lá também Tá, vamos ver o que é isso aqui Eita, sinistro Deus sombrio Que vive em nós e onde vivemos Crie para nós um novo mundo Como bem desejar Sua consciência sombria Guardam a segunda chance para nós Oferecida como graça E aceita com alegria Você bebe o sangue do cordeiro perdido Que cai em seu mundo enegrecido Não dá para destruir Mas sim preservar E mais uma vez Dar a vida Que merda é essa É, que merda é essa É, só pode ser esse, né? Chegamos Vamos ver o que vai rolar agora Pegamos Pegamos Tá funcionando Tá funcionando A cicatriz é sumindo Sumiu A cicatriz Ai meu Deus É assim Que é esse Sentir normal Vamos ver Mãe Miranda Só podia ser ela Rose Te esperei Por tanto tempo Quem Quem é você? Meu nome é Miranda Que? Você tinha ficado Tão poderosa Poderosa demais Para eu enfrentar Diretamente Então Tive que atraí-la Para este reino Para que abandonasse Seus poderes Por vontade própria Não Mas O Ká disse Foi ele? Ou Foi eu? Aquele Ká Era uma ilusão Muito convincente De novo Essas ilusões Mas como se Você tá viva Se você vir lá Você pode virar Um receptáculo Para a minha Eva Eu te matei Minha filha Ela quer a Eva De todo jeito Aí apareceu o Ethan De novo Não mostra a cara Do Ethan Eu e o Ethan Eu e o Ethan Contra ela Vamos para pai Não Não de mim Ah Pai Espera um pouco É você mesmo Só um Mas agora Precisa correr Corre Tô correndo Ele pegou Minha doze Não Rose 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 Esse dobrador do item é horrível, é o jeito que ele fala Eu não sei se o inglês é assim também, eu acho horrível Pegou, pegou Tirou no olho Não é nada, tá mal que colocar no olho Consegui correr E agora? Pegou de novo Olha que raiva não mostrar a cara dele Não quero te deixar Eu sei Eu te amo, mas eu preciso saber que tá segura Então, por favor, só Esta é sua veste insolente Deixa comigo, sai daqui Eita Ela aceitou os poderes Deixa comigo Você acha que com seus poderes poderados enfrentar no coração o meu território? Garantindo Do jeito que você queria que eu me livrasse deles? Eu acho que eu posso, sim O que acha, Tia? Desprece E mesmo se vocês sobrevivessem, qual seria o meu propósito? Não pode salvar Vocês são de dois mundos diferentes Lento demais Tudo isso foi acabado Reúna os poderes da Rose e um ataque gigante Por que sofrerem, Ivan? Não vou deixar você fazer isso O que é isso? Este é ele Não crê, é só um receptão Deu muito trabalho pra ser você Mas você é incrível Não sei onde que está O que é isso? O que é isso? Ok Vamos usar isso aqui Opa Vou tomar, vou tomar O que é isso? Que precisa ser você Você é a única que pode trazer ela de volta para mim Tá O que é isso? Faz tudo o que for necessário Eu vou até o fim Cadê onde você está? Vai tomar Vai tomar tiro de 12 Toma aí Toma aí O que é isso? O que é isso? Opa Você não desiste mesmo Não Não O que é isso? Ah O item está ali Cadê? 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 Você Você nunca será normal Só eu entendo como você é especial. Hum, manda pra mim, manda pra mim. O quê? Aqui vou eu. Cadê você? Como você possui tamanho poder? Acabarei. Eita, apareceu tudo. Você não será. Finalmente. Eita. Meu esforço é o resultado. Aqui. Pai. Usa isso. Ele passou um poder que ele tem agora pra ela. Ah, pode deixar. Será que ela consegue levar ele daí? Volte e entregue sua força para mim. Aaaaaaah. Ok. Aaaaaah. Quanto poder. Você deveria ser o receptáculo perfeito para a minha erva. Não sou um receptáculo, porra. Não sou uma cópia idiota. Eu sou... É Rose. Isso aí, Rose. Mata ela, Rose. Vídeo! É a voz! A Wither não morreu. Ai, meu Deus! Fica sem mostrar a cara dele, pelo amor de Deus. Você cresceu tanto. E mesmo não estando ao seu lado, eu sempre te acompanhei. Me desculpa por não te proteger. Tudo o que você fez foi me proteger sim. Não. Não dessa vez. Você perdeu sua chance. Me desculpa. Não. Foi uma escolha minha. E não me arrependo nem um pouco. Se tivesse te deixado, nunca teríamos tido essa chance de conversar cara a cara. Então tá tudo bem. Eu tô bem. Tenho orgulho de você. Tenho orgulho demais de você. Eu te amo, Rose. Eu também te amo, Pai. Voltou. Eu voltei? O que é agora? Eu voltei. Ela trouxe a aliança. Por que eu não trouxe ele? Tchau. 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 Você acha que o menino vai conseguir tocar na lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá. Aí daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Você é engraçadinha. Eu não acho que foja tipo uma orca, não. Eu não acho que foja tipo uma orca. Eu não acho que eu não acho. Eu não acho que ele. Mas tudo bem. Vamos mesmo. Aplausos Aplausos E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tenho um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Então esse daí é o final do Resident Evil Village. Falando no diabo. O dever me chama. Isso é o final do jogo do Resident Evil Village. É o mesmo final do Geraldo Zoboros. Tá. A gente vê ele no fundo. Bom demais. Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí. Foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe o que eu consigo fazer. Ah, caralho. Tá, dá, né? Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controla bem, hein, Rose. Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Eu sei. Vai continuar a cena. Vai continuar a cena. Expansão de inverno. E eu gostei de brincar aqui. Eu não gostei da parte lá que ficou muito tempo lá. Sem utilizar armas estranhas. Depois... Não apareceu tanto zumbis assim para poder utilizar. Uma coisa que é, eu acho que deveria aparecer a mesma quantidade de zumbis tanto para o fácil quanto para o difícil. Eu acho que deveria ser mais fácil matar os zumbis no fácil do que no difícil. Mas eu não sei que quantidade de zumbis que aparecer no difícil. Eu estou só especulando. Mas eu acho que poderia ter mais ação. Aquele clima é pouca ação. Mas é isso aí. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu os três vídeos. The Origin Tribal Village Shares of Rose. Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay aqui. E comentem aqui embaixo qual jogo que vocês querem ver. Eu trago aqui para vocês o que eu vou trazer, beleza? Então é isso. Não se esqueça de seguir no canal de tecnologia. Me sigam lá no Instagram, arroba, guia, motores. Tenham juízo e até o próximo vídeo. Braças. Para mostrar aí o resultado. Vou concluir com 2 horas e 56 minutos. Na dificuldade padrão. E aí, eu libero um monte de coisa aqui. Ok, não teve mais nada além disso. Falou.